Música Alô Mion, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Pois é, Mion, família que a família tem que fazer a gente pagar nico em público, não é, galera? Sim! E é por isso que a família Multishow hoje veio em peso de receber aqui no Rio de Janeiro Seja bem-vindo, a gente demorou pra se encontrar Mas parece que já se conhece de outras vidas Porque você é a nossa cara e tem o nosso jeito Daqui pra frente, nós vamos viver momentos incríveis juntos! Porque você sabe, né? Aqui a gente se diverte E aí, você aceita ser chamado de Papito? E esse reencontro? Seja bem-vindo à família Multishow! Meu Deus do céu! Isso é tudo muito louco! Tudo muito louco! Olha isso aqui! Bem-vindo, Mionzeira! Mion, tá on! Tá on! E cara, o quão louco é isso! Demais! Minha primeira parceira na TV Começamos na virada de 99 para 2000 Foi isso mesmo! E agora... Que emoção! Que emoção! Que emoção! 21 anos depois, a gente tá junto de novo! O Multishow tá muito feliz! Olha só! O Multishow me mandou a Gigi Wagner pra me receber Do tapete vermelho! Tá bem vermelhito! Eu não sei nem o que fazer! Agora eu tô perdido! É o seguinte! Ó! Daqui... Porque tudo isso surpresa! Você surpresa nesse tapete vermelho! Foi tudo surpresa pra você! Você não tinha ideia de que isso ia acontecer! Eu não sabia! E aí? Eu tô perdido! Você vai entrar aqui... Na nossa casa! No Multishow! Nesse tapete vermelho! Pé direito! Ave Maria! Quase me matou! Passa no tapete vermelho! Pé direito, hein! Aí sim! Passa no tapete! Passa no tapete vermelho, Marta e Ginhão! Mionzeira! Uhul! Uhul! E se prepara! Porque daqui é pro Projac, Mion! Como é que é? Daqui é pro Projac! Daqui é pro Projac! Obrigado! Meu Deus do céu! Pisando pela primeira vez no Projac! Eu não acredito! Eu não acredito! Agora você não tá vindo aqui no Projac de convidado e tal! Você tá vindo como parte da casa! Que que é isso? Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Olha aqui! Ai meu Deus! Crachá! Ih, eu tenho um crachá! De funcionário com foto e tudo! Beleza? Eu não sei se eu vou me acostumar com isso de verdade! É um momento especial, Didi! Vem cá! E você sabe que eu sou muito apaixonado pela cultura de sneakerhead, né? Contura de tênis! Sim! Que é uma cultura toda que existe! É um mundo paralelo onde a coisa mais importante que existe são tênis! E eu separei um tênis pra passar por aquela porta! É um tênis que eu nunca vesti na minha vida! Que foi um presente que eu vi que só vieram três pro Brasil! Então eu acho que tem menos de mil pares no mundo inteiro! É mesmo? É! Nunca calcei esse tênis! Ele fica no vácuo! Fica tipo obra de arte em casa! Mas eu falei não! Eu vou entrar no Projac pela primeira vez! Usando o meu Red October! Importante! Esse é o tênis, ó! Que eu tô abrindo, cara! Já era! Agora você vai conhecer o chão, meu amigo! E vai conhecer meu pé também! Porque eu nunca nem calcei! Nem pra sentir!